Detonou Tô maluco de paixão Vou deixar você levar Amor meu coração Pra onde você for Vou também me ter a mão Tô no meio da galera Coração batendo a mil Seu beijo perigoso Acendeu o meu pavio Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Hoje eu vou deixar rolar Cair na coitição Tô de olho em você No meio da multidão Hoje a coisa vai beber É paixão pra mais de mil Menina, o seu beijo Acendeu o meu pavio Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei, tirei Tirei, tirei Tô maluco de paixão Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tirei, tirei Tô maluco de paixão Hoje eu vou deixar rolar Cair na coitição Tô de olho em você No meio da multidão Hoje a coisa vai beber É paixão pra mais de mil Menina, o seu beijo Acendeu o meu pavio Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Tirei, tirei Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Detonou e explodiu Bagunçou meu coração Tirei, tirei Tô maluco de paixão Tirei, tirei Tirei, tirei Tirei, tirei